Meu nome é Alex, eu sou da macinaria Hobbset Palette e hoje vamos falar um pouquinho da minha serra de bancada da Bosch, de pote grande, essa aqui é a minha segunda máquina que eu comprei, a minha primeira máquina que eu comprei foi a minha esquadrilha, vamos falar dessa máquina primeiro, certo? Eu vou colocar a câmera em uma posição boa aqui para eu filmar umas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, só um minuto. Essa máquina serra de bancada da Bosch é a GTS-J10, profissional, certo? Essa máquina possui um botão de liga e desliga, você liga ela nesse botão verde, para desligar você aperta o botão aqui, ou se não, se ela estiver ligada com o botão, só encostar aqui, automaticamente ela desliga, aí você consegue fazer isso com o próprio joelho, que você estiver trabalhando, você só encosta o pé aqui e ela desliga, certo? Essa chave aqui ó, utiliza ela que na hora que você abaixa ela, para você aumentar a mesa dela, é até uma mesa maior para você poder trabalhar, certo? E a chavinha aqui ó, você utiliza, você utiliza ela para colocar ângulo em 45 graus, aí trava de novo, aí você volta a achar de novo, vem cá, põe um zero grau, trava ela de novo, e essa alavanca, e essa alavanca aqui ó, você rola para se levantar a serra. Muito, muito boa a serra, cara, eu tô apaixonado com essa serra, na época, eu não ia comprar ela, eu ia comprar da Marquita, mas como na época eu não tinha o local certo para trabalhar, porque eu tinha que trabalhar no terreiro, porque eu tinha que guardar a serra, aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que pôr a serra no terreiro, aí acabava, eu tinha que pegar ela e guardava, e a Marquita é uma máquina muito grande, muito pesada, aí eu estava na internet, porque essa máquina é mais portátil, você consegue andar para um lá e para o outro, certo? E então por isso que eu comprei ela, vou posicionar a cama, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Quando eu comprei essa máquina, eu percebi que toda vez que eu ia levantar o disco de corte, eu estava percebendo que ela estava muito pesada, para mim era normal, eu tinha que fazer muita força nesse manípulo aqui ó, certo? Para poder levantar o disco. Aí chegou um ponto que ela começou a agarrar, começou a forçar, tipo assim, na hora de descer ela tremia, não descia normal. Aí eu comecei a utilizar esse aqui ó, um descreplante, aonde que é a maquinária, aonde que faz ela levantar e descer. Aí na hora amaceava, aí passava uns dois dias, ficava pesada de novo, e eu não sabia qual motivo. Até que eu vim para esse lado aqui ó, da máquina. Não sei se vocês vão perceber, aqui ó, essa parte aqui gente, vamos ver se o celular vai colocar o disco para filmar aqui. Tá vendo? Essa parte aqui ó, isso aqui ó, é um pino de guia. O outro lado é uma coisa, ok? Cadê? Aqui ó, um pino de guia. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei graxa nesses pino de guia. Tá vendo aqui ó, o pino de guia? Aqui ó, esse é o pino de guia. Eu coloquei esse graxa em dois pinos. Gente, tem que ver que maravilha que ficou a máquina, ficou macinha. Eu não sabia o que que estava acontecendo. É esse pino de guia que estava agarrando. Assim que eu lupifiquei eles, ou a máquina realmente transformou outra, ficou macinha. Deixa eu colocar a cana no tripé aqui, para mostrar outra coisa para vocês. Quando eu comprei essa máquina, comecei a trabalhar com ela. Ela corta em 45, você consegue fazer ripa, tirar ripa, limpar madeira. Só que eu senti falta de uma coisa, que umas coisas ali dentro tem, aquela que você consegue cortar várias maneiras do mesmo tamanho. Eu senti muita falta nisso nessa máquina. Até eu descobrir esse carrinho aqui ó. Assim que eu coloquei esse carrinho na máquina, gente, para mim ela ficou perfeita. Que aí eu consigo cortar várias madeiras, tudo com tamanho igual. Eu vou colocar a câmera aqui em uma posição boa, que eu vou mostrar para vocês. Esse carrinho aqui ó, eu até esqueci o nome dele. Certo? Eu utilizo essa régua aqui ó. Não sei se está dando para vocês verem. Algumas medidas. Eu consigo trabalhar mais fácil. E eu coloco ela dessa forma aqui ó. Encaixa aqui, tem uns parafusos aqui ó. O boleto. Tem um rebaixo aqui ó. Vamos colocar o copo parafusos dessa forma. E aí 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 Depois que eu coloquei esse carrinho aqui ó, gente, tem que ver como que essa máquina mudou. Eu não sei como que o fabricante até hoje nunca tivesse ideia de lançar essa máquina com esse carrinho aqui ó. Estou perdendo dinheiro. Essa pecinha aqui ó. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Esse aqui ó. É tipo como se fosse de segurança. Que sua mão, o máximo que você põe o carrinho para você empurrar ela aqui ó. Está vendo aqui ó. Não pode ficar aqui os seus dedos aqui ó. Porque senão é perigoso da serra pegar o seu dedo. Então eu já vou botar a serra aqui para vocês dar uma olhada. Então Esse é o limitador Aonde que você põe Sua mão. E aqui Para eu cortar Com várias camadas Porque eu quero cortar todas as madeiras com 40 centímetros. Aí eu venho com esse Com esse limitador aqui ó É de pressão Eu encaixo ele aqui ó Certo E Eu consigo colocar várias madeiras Com o mesmo tamanho Passando o carrinho Depois que eu fiz esse carrinho Essa máquina simplesmente ficou 100% perfeita. Então Você consegue fazer vários tipos de trabalho com essa máquina aqui ó Para mim Eu acho que é a máquina mais essencial Numa oficina De macinaria É uma serra de bancada E quando você coloca Esse carrinho em cima dela Ela fica perfeita. Esse carrinho que eu fiz Foi bem simples Tá vendo? Aqui tem esse Esse suco aqui Da madeira Da 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 serra E eu coloquei essa madeirinha aqui ó Que encaixa aqui dentro aqui ó Eu Eu colei E eu coloquei algum perafuso Para ela poder correr Nesses 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 Essa Caleneta aqui ó Ele é muito forte de fazer Não é complicado É Tem isso aí Não sei se você perceberam que eu fiz um carrinho Para colocar ela O que acontece Como é uma oficina pequena Às vezes quando eu tenho que tirar para limpar Eu não sei se você percebeu que eu acabei de fazer um projeto aqui agora Então tipo Olha como que fica sujo do lado dela Então tipo assim Para eu Poder Limpar É mais fácil de eu levantar ela E tirar ela Para limpar Aí com o carrinho Fica muito mais fácil Eu só levanto ela Tem um Tem um suporte para levantar ela aqui ó Certo? E ela está presa Com os perafusos Então Isso Ajuda demais Aqui na oficina Para poder fazer limpeza Essa aqui ó É minha serra de bancada É Eu poderia mostrar mais coisa Dela Uma mesa e tal Mas vocês estão cansados de ver Essa máquina aqui no Youtube Eu queria mostrar Para vocês Coisa que eu fiz nela Que está me ajudando muito Na oficina Como é minha bancada móvel Que eu utilizei Poder limpar E esse carrinho aqui ó E Isso aqui Está me ajudando demais na oficina Na hora de fazer minhas peças E o pessoal Eu ouvi falando Que a grinaje dela Que levanta o motor Ah O disco Certo? É de plástico Realmente é de plástico Só com plástico bem duro E toda vez Que eu acabo de Fazer um trabalho com ela Eu venho e sopro Ela todinha Por causa que Se deixar acumular Pode ser a máquina que for Que poeira Sempre vai estragar As suas máquinas Então tipo assim Manutenção É sempre essencial gente Acabou de trabalhar Com a ferramenta Que é de vocês Não deixe de limpar É uma Você se perde um tempinho É um tempinho Mas Cara A máquina Você vai conseguir trabalhar com ela Muito mais tempo Do que você não limpando ela Gente Por enquanto É só isso Se vocês gostaram Do meu vídeo Não esqueça de dar aquele like Maroto Assinar o canal Um bom dia Um boa tarde E uma boa noite Fica com Deus E uma boa noite 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 E uma boa noite